Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Malfitão aqui na Toplane, pra quem não sabe, rapaziada, Malfit é um campeão extremamente forte e hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo com ele aqui, rapaziada, no Top contra o Hukong, tá? Pra quem não sabe, Malfit é um dos campeões mais fortes aí, rapaziada, da Toplane, simplesmente porque ele fica tanque demais, tá? Com quilos e quilos de armadura e basicamente fica praticamente imortal, certo? Então bora que bora pra esse gameplay contra esse Hukongera e vamos que vamos, rapaziada. É o seguinte, não esqueça, se você gosta do meu conteúdo, deixa o seu like, seu like é muito importante pra que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos, certo? E não esqueça, mano, se você não aí deu o seu likeão, dá uma olhadinha embaixo e vê se não tem mil likes no vídeo. Se o vídeo não tiver os mil likes, rapaziada, dê o seu like pra gente bater essa meta de mil likes e o YouTube mandar o conteúdo para os inscritos, que é muito importante pra que eu continue o meu trabalho aqui diário, certo? E não esqueça, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva, mano, por dois motivos, tá? O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal E o segundo motivo é pra que você também ganhe skins, pra quem não sabe, rapaziada, eu sou parceiro oficial da Riot Games e todos os meses a Riot me dá skins para distribuir para os inscritos, tá? E essas skins eu sempre distribuo aqui na descrição, então se você quer receber conteúdo de logo atualizado e de vez em quando ganhar uma skinzinha, basta você se inscrever e ativar o sininho, tá, rapaziada? Que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? Reparando uma coisa, o Rukong tá apanhando muito na lane, cara Por causa do... Do poder do early game do Rukong, do Rukong, do Malfitão Que tem um dano insano no seu Qzinho, né? E bora que bora, mano Calmou Vamos ficar de olho aqui nele, porque dá pra insolar ele, rapaziada Acho que ele não percebeu que eu tô de Ignite Eu acho, né? Deixa ele avançar, não Se ele avançar, dá o Q, não O Qzão nele Nice, botei pra flechar já Pra mim tá ótimo, família Já tá ótimo pra mim, velho Solado Solei ele com tranquilidade, tá? Esse é o poder do Malfit Com a build aí de cometa Que a gente consegue deixar o cara bem low aí no começo do jogo E matar ele com bastante tranquilidade, hein? Nossa, meu Deus Torre me mate, torre me mate Me mate, torre Dei mole, família Dei molinho Dei molinho, molinho Bem molenga, velho Acontece, vai Vamos trazer o nosso itemzinho de armadura Que é esse aqui, ó É bem importante pra gente conseguir dar slow nesse cara Corri pra torre, porque a torre poderia ter me matado antes dele, né? Só que ele conseguiu me pegar no move speed do E E W, né? Dá nada não Bora Coloca o pontinho no Q Eu não devia ter ficado na wave farmando Eu devia ter vazado, né? Mas não tá ruim não Tá bom, rapaziada Bora pro top Estamos com bastante vantagem Bastante pressão Já fiz meu item de defesa E de mana Então isso tá ótimo É uma kill mid Eu achei que era kill top, mano Então minha build tá meio que Imperfeita, né, mano? Porque eu não tô trazendo, rapaziada É armadura Não, tá de armadura Nice Boa Achei que eu tava de resistência mágica aqui Mas dá nada, não Ele perdeu bastante farm view pra me matar, rapaziada Então Isso é bem bom, mano Tomou muito dano, hein Tomou muito dano em Hukong Fazendo trocas muito longas Isso não é nada bom, tá? Nice Ele tá muito low Ele pode morrer Então ele vai ter que dar a base Ele tem que B, mano Senão eu só vou dar um De um Qzinho nele Ele vai morrer Tá doido, pô Você tá louco, amigão Você tá louco, pô Tu tá louco, né, amigão? Matamos ele com tranquilidade Gastou tudo pra me matar Não arrumou nada E eu vou deixar o IV recuado Assim Então eu vou dar last hit Pra mim ir com bastante ouro pra base E não vou puxar, não Vou só pegar o canhão Vou só pegar o canhão Perdi o que acontece Puxa agora Vamos dar B Peguei tudo o que deu Nossa, ainda perdi Tá bom Vamos dar um B Pra ele matar Ele tem que entrar aqui Invisível e sair, velho Nossa, eu te matava, hein Traz esse item aqui Vai ser bem bacana pra gente Vai dar bastante mana E bastante recurso também, né Vou fazer o Ano de Dora Que o Ano de Dora vai me deixar mais tanque Que eu vou ganhar mais vida Esse é bom Bora, bora O jogo tá bem bacana pra gente, tá Malfit é um campeão Bem simples de jogar Passiva dele é escuro de granito Após não sofrer dano por 10 segundos Malfit invoca um escuro de pedra Que absorve o 99,9 0,00 do dano, tá Então é bem bacana esse escudo Tá O quizinho dele é a rodinha Fragmento sísmico Vai tacar uma bolinha no cara Que vai causar dano em slow, tá E roubar o move speed do cara Como assim roubar o move speed? O que ele tiver de move speed A gente vai pegar E o que é É A gente pegar ele vai tomar de slow Basicamente isso, tá O W atrovoar Vai dar uma porrada assim Puf, com as duas mãos no cara Vai causar um baita dano nele E também vai dar dano pra frente, tá Dano em ar Tipo a passiva da Hydra, rapaziada Ok O W zinho desse vai dar um soco no chão Que vai causar slow No auto ataque do cara, tá Ou ele dá menos dano no auto ataque Porque ele vai dar menos Vai ter menos velocidade de ataque Quer dizer Ele tá fazendo uma coisa muito ruim pra ele, rapaziada Que é trocar comigo, tá ligado? Porque eu tenho várias potions, mano E eu também tenho susto até infinito, praticamente De mana Então eu vou ficar tacando o quesinho nele infinitamente aqui E o cometa machuca, né, mano? Ó, tá vendo? Não adianta ele dar o clone Porque o cometa persegue, tá ligado? Pode bater Que a gente não toma Não fica sem mana Porque a gente tem muita mana já Nice Bateu um pouquinho na torre dele Que a gente já tá ganhando top, mano Já prejudicamos bastante o jogo desse cara, família Pode recuar Vamos fazer o item aqui, ó Tá bem de boa o jogo, rapaziada Tamo quase fechando o nosso próximo item Temos aqui o nosso fulgor Vou puxar essa wave, mano Ele não mata eu Não mata, não mata Mandei pra base Não matei, mandei base Se vacilar vai tomar cometa E vai morrer, velho Pede o jungler Ele não pode farmar Se ele vir farmar eu mato ele Ó, esse cometa caiu na cabeça dele E matou ele, rapaziada Bem jogado da nossa parte Flechei pra ajudar o... Opa Nossa 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 Nossa, era antes Mas tá bom Fechamos Fechamos a manopla dos glacinatas, tá? Muito, 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 muita armadura a gente tem agora E muito dano Beleza, mano A wave tá bem puxada Tá de boa O jogo tá bem doido, tá? Mas não dá nada não Bora, bora Vamos mandar uns 40 item de armadura, velho E repara que eu tenho dano Mesmo com a armadura eu tenho muito dano, família Isso é por causa do poder Do cometa arcano, tá? Que é a nossa runa E também o poder aí, rapaziada Do nosso quesinho, tá? Que é o fragmento sísmico Vamos trabalhar agora o itemzinho de Visão E também o itemzinho, rapaziada De De detectar, né? Os caras invisíveis, ok? Bora que bora Correr pro top, mano Opa, meu Deus Só deu uma pulada aqui Mano, não, não esqueça, rapaziada Leia a descrição que vai estar as runas pra vocês, tá, mano? Então Não deixe de olhar a descrição que é importante Eu tô morrendo porque eu tô dando muito over Mas isso não vai acontecer mais, não O que é esse negocinho aqui do lado de mim? Eu tô volando atrasado? Sei lá Até o shield, né? Nossa Vocês viram isso, rapaziada? Vocês viram isso, mano? A gente deletou o Hukong, cara Desconectamos ele do LoL, tá ligado? É muito poderoso, mano Malfit, cara É um campeão muito, muito poderoso, mano Bora Se vir, vai não aguentar, não Olha o dano O cara acabou de chegar, família Olha como sofre O cara acabou de chegar na lane, família Já vai ter que base de novo Se não for base, vai morrer, velho Minha ult vai voltar É só o Recarim pegar, velho Soltar, Recarim Cara, é muito poderoso, mano Malfit é um campeão muito poderoso, mano É um dos campeões mais poderosos da top lane Principalmente por esse poder, mano De tankar tanto e dar tanto dano Vamos trabalhar agora É... Mano, eu acho que eu mando meter o LoL aqui, mano Que tal fazer... O que vocês acham, família? De eu fazer várias manópolas, mano Pô, eu sou louco Vocês sabem que eu sou louco, né, rapaziada? Vocês sabem que eu sou louco, maluco, crazy, né? Vou experimentar, vai O que custa? Experimentar Vamos mandar várias manópolas? Manda duas Duas manópolas Uma pra cada mão Uma pra cada mão, rapaziada Não me deve a mal Uma manópolas pra cada mão Vai, vamos ser... Vamos ser justos com a pedra também, né? Não esqueça Tá gostando do vídeo, mano? Tá entendendo o poder desse monstro, mano? Deixa o seu like Seu like é muito importante Vamos bater mil likes nesse vídeo, rapaziada Pelo amor de Deus E não esqueça, mano Se você não é inscrito no canal Desce aí embaixo, mano E se inscreve, mano Pra você não perder os vídeos, rapaziada Todo dia eu tô trazendo gameplays insanas Extremamente fortes com campeões monstruosos Olha a minha torre, mano Minha torre não tomou nenhum tapa, velho Vamos dar um tapa nela? Calma aí Como que dá um tapa de malfite? Dá um tapa nela, vai No chão, então Pra ver se ela apanha, velho Porque a bichinha tá comia intacta Tá até triste, mano Tá até triste, rapaziada Que ninguém... Ninguém... Ninguém treina com ela Ninguém dá porrada nela, pô Tem que ajudar a toa, hein, né, rapaziada? Ela quer brincar, pô Ela quer entrar na brincadeira também, pô Mas o Hukong não arruma nada O Hukong não tá arrumando nada, né? Acalmou Ó, torre do top tá tranquila Não tem Destruímos o cara, velho Acelera, acelera a pedra Desconectei ele do jogo já Nossa, que dano que eu tomei, velho Que zero... Ai, corre Tomei uma flechada, rapaziada Tá bom Uma manopla pra cada mão, vai Nice Vamos... Vamos fechar o nosso próximo item Que a bota depois tá tranquila, mano Só morri porque eu tomei Ult da Caitlyn Ult da Senna Ult do Hukong E também a ult da Indalika Ela virou puma, né? Então tá tranquilo, rapaziada Tá tranquilo Lovski Dobreklovski Nice Tuf, tuf Boa A Caitlyn deu zero de dano em mim, rapaziada Na hora que ela bateu, minha armadura tancou Uma manopla pra cada mão Bora Calma Ah, os caras renderam Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça, deixa seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença, manos Eu sou o Conrado Mito Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo aí Tchau